Olá, gente! Tudo bem? Seja muito bem-vindo a este domingo, dia 9 de abril de 2023. Olha só o que a gente preparou para o AgroRecord de hoje. Ministro do STF suspende a cobrança da taxa do agro. Vamos ouvir um especialista sobre esse processo da taxação no setor. A produção de abacate vai de vento em polpa. A fruta é rica em vitaminas e proporciona muitos benefícios para a saúde. Resíduos do tratamento de esgoto são doados para serem usados como adubo e ajudam a melhorar a produtividade no campo. E ainda, domingo é dia de música boa e comida de alto nível. Tem a receita de tiras de tilápia e o som fica por conta dos irmãos gêmeos Isaac e Arthur. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Vem com a gente! Estamos no período da produção de abacate. Eu, particularmente, adoro abacate, viu? De todo jeito, com sal, com açúcar, enfim. É uma fruta rica em vitaminas e que faz muito bem para a saúde. E a previsão é de safra recorde, viu? Quem conta para a gente é o Léo Gonçalves. A alegria estampada no rosto do Alexandre tem um motivo. Os pés de abacate estão carregados. As frutas estão bonitas e desenvolvendo bem. Choveu acima da média e não teve geada. Tudo isso colaborou para que os abacateiros produzissem bem. A colheita aqui na área do Alexandre começou em janeiro e vai até junho. A previsão, quando fechar a safra, é de uma colheita de cerca de 250 toneladas. É uma excelente safra, Alexandre? É uma excelente safra. Na verdade, é uma super safra. É só que na sua área ou em todo o Brasil? O que você tem observado com os outros produtores de outros estados? É nível Brasil. É super produção no Brasil todo. Esse ano a gente vai ter abacate, café da manhã, almoço e janta. Todo o tempo. Como é que está a comercialização? Como você disse, tem uma super safra. Isso significa que vai ter muito abacate no mercado e o preço não está muito bom, não? Isso, para dona de casa, é um negócio da procura e oferta. Então, para dona de casa vai ser super agradável. Você vai ter um abacate bonito e mais barato. E como tem muito abacate, você pode escolher o tipo de abacate que você vai comer ainda. Ou você vai conseguir vender por quanto? Em torno de R$ 2,00 o quilo saído da propriedade. Os abacateiros daqui estão há mais de 20 anos em produção. Isso é resultado de um manejo correto, com fertilizantes e irrigação. São 4 mil pés de quatro variedades. Geada, Fortuna, Quintal e Breda. Aqui na minha propriedade eu tenho o Jada, que abre primeiro a safra, né? Começa finalzinho de dezembro e início de fevereiro ele acaba, sabe? Aí começa já o Fortuna, né? Que é uma outra variedade. E depois do Fortuna nós entramos no Quintal e por último o Breda. Desses aí, a característica que eu posso falar é que alguns aguentam mais viagem, alguns aguentam mais tempo de plastilheira, né? E... mas no final das contas tudo é abacate. Segundo a Radiografia do Agro de 2022, na Seasa de Goiânia foram comercializadas mais de 15 mil toneladas da fruta. Sendo que deste total, somente 3 mil toneladas foram produzidas aqui no estado. Atualmente, Goiás ocupa o 16º lugar no ranking brasileiro de produção de abacate, produzindo em média 6 toneladas por hectare. Mas temos tudo para aumentar esse número. O Alexandre começa a colher em janeiro e vai até junho. Aqui na propriedade estão cultivadas quatro variedades de abacate. A primeira açaí é o Geada, depois vem o Fortuna, na sequência o Quintal e por último o Breda. Esse aqui, por exemplo, é o Quintal. Ele deve estar em ponto de colheita só lá para o mês de maio e precisa estar pesando entre 800 gramas a 1,2 kg. E se antes o abacate era visto como vilão por causa das calorias, agora virou o queridinho das dietas. O abacate é uma fruta naturalmente rica em gorduras, mas são gorduras boas. Então gorduras aliadas aí do coração. Então o abacate ele contém ali algum teor de gorduras saturadas, mas tem também outras gorduras insaturadas que são benéficas para o coração. E junto com essas gorduras vem também as vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas que se misturam bem com as gorduras. Então, já que abacate faz tão bem para a saúde, vamos consumir. Fruta é o que não vai faltar. É isso aí, mas com moderação, né gente? Porque tudo em excesso também não dá. Quando eu falei abacate com sal, a gente falou que o sal é guacamole, uma delícia. Você põe ali uns temperinhos, uma cebola roxa e põe um salzinho e pronto. Você come como uma entradinha com um pãozinho, com uma torrada, fica muito bom. Até mesmo na salada como um molho. E ela, claro, como um lanche, uma vitamina. O abacate é maravilhoso. O outono chegou e com a nova estação as chuvas ficam mais raras. E a meteorologia faz um alerta aos produtores. Vamos ver. Como estamos transitando para uma situação de seca, realmente traz muita preocupação ao produtor rural. Especialmente aqueles que tiveram um plantio mais tardio da segunda safra. Entrando o mês de abril com chuvas esparsas. Então, não temos uma expectativa de grandes volumes de chuva. Então, na maioria dos dias, sol, umidade relativa do ar baixa. E intercalando, em alguns momentos, nós teremos aí pancadas de chuvas provenientes de um avanço, de uma frente fria ou da combinação calor e umidade. Então, o produtor rural tem que ficar atento já para esse período de estiagem. Porque realmente pode ter problemas com a lavoura e, especialmente, as lavouras que não são irrigadas. E uma outra dica que nós aproveitando aqui, para esse comentário, é que os produtores já devem se preparar para fazer os seus aceios. Já que nós estamos caminhando por um período de estiagem e as queimadas é um grande problema aqui no estado de Goiás. Agora, vamos saber o que está acontecendo no mundo do agronegócio. Começamos falando que aumentou o crédito para cooperativas da agricultura familiar. O limite passará de R$ 15 milhões para R$ 25 milhões por cooperativa. A medida vale para contratações até 30 de junho e abrange cooperativas com, no mínimo, 75% dos participantes ativos beneficiários do PRONAF. Para ter direito aos recursos, é preciso comprovar que ao menos 75% da produção financiada seja oriunda da agricultura familiar. O Ministério da Agricultura suspende feiras com aglomeração de aves para evitar gripe aviária. A medida tem duração de 90 dias e pode ser prorrogada. O ato estabelece ainda que a suspensão não implica prejuízos à certificação concedida pelo Ministério aos estabelecimentos de produção orgânica e será aplicada a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades. O consumo de carne bovina atinge menor nível em 18 anos. 2022 foi o quarto ano de queda seguida. Ano passado, o consumo de carne bovina chegou a 24,2 quilos por habitante, o menor nível desde 2004. O preço mais alto do produto foi um dos motivos da queda. O consumo da população brasileira caiu, apesar da produção de carne ter subido 6,5 em 2022. Produção nacional de trigo deve sofrer impacto do El Ninho. O fenômeno climático é conhecido por elevar as temperaturas. Seus efeitos devem chegar ao máximo no início do segundo semestre, seguindo pelo restante do ano e alguns meses de 2024. E a cultura do trigo pode sofrer os maiores prejuízos. Isso porque, dependendo da região plantada, a falta de chuvas ou o aumento de chuvas pode afetar a plantação desde a germinação das sementes até a colheita. No caso dos estados produtores, no centro-oeste é a seca que reduz a produtividade. Já no sul do país, a possibilidade do aumento do volume de chuvas é o que preocupa, por prejudicar a colheita e reduzir a qualidade dos grãos, trazendo consequências diretas no valor de mercado. E agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. De 12 a 15 de abril acontece em Porangatu a sexta ExpoPec, a exposição organizada pelo sistema FAEG-Senar e FAG e o Sindicato Rural do Município, que é referência em pecuário de corte no estado. Quem vai contar pra gente mais sobre as novidades da ExpoPec é o Ailton Vilela, vice-presidente institucional da FAEG. Primeiro, seja muito bem-vindo, viu, Ailton? Que bom tê-lo aqui pra falar de um evento que oferece muitas oportunidades de negócio, não é isso? Primeiramente, bom dia, Nayara, bom dia a todos. Agradecer o convite pra que possamos estar aqui falando da ExpoPec, um evento que é organizado aí pelo sistema FAEG-Senar e FAG e o Sindicato Rural de Porangatu. A gente está organizando esse evento com muito carinho, com muita dedicação, onde o evento iniciará na próxima quarta-feira, dia 12, a partir das 14 horas, com a abertura do parque de exposição, logo mais às 19 horas, com a fala das autoridades fazendo toda essa abertura. E nós temos uma expectativa de uma grande negociação através dos visitantes que passarão ali pela ExpoPec, onde temos grandes parcerias com empresas que vão estar oferecendo oportunidade de negócio aos produtores ali daquela região. oportunidade de aquisição de máquinas agrícolas, veículos e tantas outras oportunidades, assim como gado de elite e um grande leilão que vai acontecer no último dia, que é no sábado também. Pois é. Agora, a programação é bem ampla, né, Ailton? Já vou avisar você aí de casa, ó, está vendo o QR Code aí na sua tela? Já pode apontar que você tem acesso a toda a programação da ExpoPec. Agora, conta um pouquinho para a gente o que vai ter lá. O Senar está, juntamente com o Sindicato Rural de Porongatu, estamos lá oferecendo, como eu disse, várias oportunidades, tal como mais de 12 palestras, palestras importantes aos pecuaristas e não só aos pecuaristas, que aquela região de Porongatu também há um crescimento e a consolidação da agricultura, onde nessa sexta edição nós também pensamos na agricultura. Por quê? Porque os pecuaristas da região começam a fazer integração entre pecuária e agricultura. Então, estaremos levando temas com alta relevância para todos os produtores que possam ter um conhecimento melhor, além das oportunidades de negócios. Tá certo aí, Ailton. Olha, gente, mais informações aí na sua tela entrada, é de graça, não vai perder. Claro que a gente vai mostrar tudo aqui. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a oportunidade e faço aqui, reforço aqui o convite para que todos possam estar participando desse tão importante evento da pecuária de corte. Obrigada. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. Gente, o nosso primeiro intervalinho, mas você já sabe, né? É muito rápido, não vai sair daí, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a suspensão da taxa do agro. E ainda, frutos nativos do cerrado são alternativas de renda para famílias do campo. É já, já. E estamos de volta com o AgroRecord deste domingo. E o governador Ronaldo Caiado esteve em Brasília para tentar reverter a decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, que suspendeu a cobrança da taxa do agro. A taxa começou a ser cobrada dos agropecuaristas goianos em janeiro deste ano. Mas setores ligados ao agronegócio contestam a legalidade dessa cobrança. Quem vai explicar direito para a gente é a Mônica Novaes. O secretário estadual de Infraestrutura disse que o governo tem bons elementos para reverter a decisão liminar na justiça. Acreditamos que temos bons argumentos, acreditamos que temos elementos para poder comprovar que o entendimento do ministro pode evoluir para uma situação diferente. E ainda hoje faremos um diálogo, um debate, para justamente conseguir que no dia que ficou marcado o julgamento definitivo no plenário virtual, colhe um resultado positivo, diferente daquele que foi sinalizado nessa decisão cautelada. Esta semana, o ministro Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido de eliminar da Confederação Nacional da Indústria e suspendeu os efeitos da lei que cria o Fundo de Infraestrutura, o Fundo de Infra, em Goiás, conhecido também como a Taxa do Agro. O ministro afirma no despacho que, depois de uma análise inicial, percebeu que a lei pode conter violações à Constituição e risco de prejuízos aos agropecuaristas. No mesmo despacho, o ministro Dias Toffoli disse que vai submeter o assunto à análise do plenário do Supremo no dia 14 de abril, em sessão virtual. E convidou a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da União a se manifestarem no processo. O Fundo de Infra é a contribuição proposta pelo governo e que passou a ser cobrada sobre produtos agropecuários em Goiás. O fundo foi criado para compensar a perda de arrecadação de ICMS sobre os combustíveis e passou a taxar de 0,5% a 1,65% a produção agropecuária no Estado. O menor percentual é para a carne bovina. Já a maior alíquota é para soja e minério. O governo estadual estima arrecadar R$ 1,2 bilhão por ano. O dinheiro deve ser usado para a manutenção da infraestrutura como rodovias, pontes e aeródromos. Em janeiro e fevereiro, o Estado arrecadou R$ 212 milhões com a taxa do agro. O advogado tributarista diz que existem irregularidades na criação da contribuição, que não estaria sendo tratada como um tributo. O Estado entende que não é tributo, colocou na lei que não é tributo, mas acontece que a contribuição tem a mesma base de cálculo do ICMS, tem outras características de tributo e por isso tem que respeitar algumas regras, como a noventena, que não está sendo respeitada pelo Estado, entre outros fatores de distribuição de receita para os municípios. Vários fatores que tornam essa cobrança legal. A FIEG também considera o projeto inconstitucional. Nós estudamos e vimos que tinha algumas inconstitucionalidades. Enviemos para Brasília, para a CNI, que tem um técnico muito importante, os advogados, e os advogados acharam que tinha várias inconstitucionalidades e propuseram uma ação junto ao Supremo. E o Supremo julgou que realmente existe a inconstitucionalidade. Vincular receita de imposto, nesse caso específico adicional de ICMS, a esse fundo é inconstitucional. E o ministro Dias Toffoli reconhece expressamente em seu voto. Acho que esse é o elemento mais forte a justificar a liminar que foi concedida pelo ministro Dias Toffoli. Em nota à imprensa, o governador Ronaldo Caiado diz que respeita a decisão do ministro Dias Toffoli, mas acredita que ela deve ser revertida no plenário do STF. Ele destaca que a cobrança tem a função de assegurar aos produtores rurais investimentos em infraestrutura para permitir mais competitividade logística para escoar a produção. E a gente continua falando desse assunto porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acatou parte do pedido da Confederação Nacional das Indústrias e suspendeu a cobrança da chamada taxa do agro aqui no Estado. E agora, quais são os efeitos dessa decisão para o agronegócio goiano? Essa é uma das questões que a gente vai falar agora com o advogado tributarista Luciano Faria. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Nosso cumprimento a toda a equipe Record e também... Pois é. A gente começa falando, Luciano, sobre essa decisão. O que levou a suspender essa taxa? Foi alguma brecha, foi algum erro na elaboração dessa taxa ou na execução dessa taxa? Por exemplo, o prazo de cobrança, ele deveria ter sido maior para os pecuaristas se adaptarem. Mas isso não foi respeitado? É um dos fatores? Entendi. É o seguinte, tudo se centra na discussão. A taxa do agro de Goiás é tributo ou não? A comunidade jurídica, analisando a lei, nós percebemos que tem muita cara de tributo. E quando é tributo, tem que seguir uma série de regras específicas, como a anterioridade, que são esses 90 dias. E o Estado de Goiás, fazendo essa lei, promulgando essa lei, não seguiu essas regras decorrentes do fato de ser tributo. Agora, Luciano, e o que a gente pode esperar dessa audiência marcada no STF? Porque agora está suspensa a taxa. Mas a possibilidade dela ser retomada, como o governo deve agir para conseguir retornar essa taxa? Então, pelo número de fundamentos para configurar essa taxa do agro como tributo, foi obtido a liminar agora no STF em uma decisão de um relator, do Dias Toplin. Essa decisão vai ser submetida ao crivo dos outros ministros e nós temos a expectativa de manter essa decisão a liminar pelo número de regras específicas que essa taxa não seguiu, que a tornam tributo. Então, ou seja, ela deve ser suspensa mesmo. No nosso entendimento, imagino que tem boa possibilidade de ser suspensa. Pois é, se a gente fizer uma comparação com outro Estado que também tem essa taxa, que é Mato Grosso, inclusive maior que Goiás, que é de Goiás, é 1,65%, no Mato Grosso são 2% de taxa e já tem uma cobrança antiga. Lá não foi suspenso. Por que que aqui, né? A gente pensa, o que que eles entenderam lá que é diferente daqui? O que que eles fizeram de diferente que a lei lá, enfim, no caso, a taxa foi aprovada? Perfeito. Como eu menciono anteriormente, tudo é referente a essas taxas, essas tributações ao produtor rural, está centrado nessa discussão. É tributo ou não? Pelo fato do seguinte, os Estados estão colocando condições para aderência de benefícios fiscais. O Tribunal do Mato Grosso, nas discussões que tiveram lá, entendeu que a taxa do Mato Grosso, Fundo de Transporte e Pitação, não é tributo. Entretanto, não se acertar o dia, foi ajuizado também no STF uma contestação a essa tributação no Mato Grosso. Então, elevar esses pontos para as instâncias superiores, para verificar ao cribo dos nossos ministros, mostrar que são, na verdade, tributos e devem seguir regras específicas. Está certo, Luciano, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue, claro, a gente acompanhando, como disse o Luciano, que é advogado tributarista. Pode ser que a taxa continue suspensa mesmo. A gente vai acompanhar e vamos repercutir esse assunto aqui. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. As frutas nativas do Cerrado se tornaram uma boa alternativa de renda para quem vive no meio rural. O fruto in natura se transforma nos mais diversos produtos. Quem conta mais essa variedade de produtos é a Lorena Gomes. Vamos acompanhar. No meio do Cerrado, lá estão elas, árvores frutíferas nativas daqui mesmo. Tem o baruseiro carregado, o pé de seriguela também. Tem piqui, cagaita, cajamanga, frutas deliciosas que encontramos aos montes, por onde quer que andemos em Goiás. O Wellington comprou um imóvel na zona rural e nem precisou plantar. Tinha variedades no quintal da propriedade. A gente deparou com tanta fruta que a gente tem lá plantada, coisas que vêm da fazenda antes que a gente tinha, já tinha propriedade que vem passando de geração por geração. E a gente agregou mais algumas plantas do Cerrado naquele local que a gente está beneficiando e fazendo nossas delícias do Cerrado. Um baruseiro no quintal, por exemplo, é sinônimo de benefícios à saúde. A casca dura guarda uma castanha saborosa e cheia de nutrientes. Tem muito ferro e zinco. A seriguela não fica atrás. É fonte de vitaminas A, C e do complexo B. O pequi é bom para a imunidade, para a visão e para a pele. Agora imagina juntar tudo isso e aproveitar ao máximo o que apenas nasce e produz no quintal de casa. O Wellington e a esposa, a Elisane, fazem isso. Juntos, eles colhem os frutos e usufruem do que eles têm de melhor. O tucum é mais um dos frutos que o casal tem em casa. Esse aqui é o tucum do Cerrado. É bem característico aqui da região. Nessa época, está dando bastante aqui, vou abrir, porque eu nunca tinha experimentado. Experimentei hoje. E parece uma flor. Você vai abrindo assim, ó. Tem um coquinho interessante, porque o tucum é bom para muita coisa. Para doença, ele tem várias vitaminas A, B, C. E você aproveita tudo dele, né? Aqui eu vou comer ele. Olha que bonito, gente. Parece uma flor. E aí você vai, dentro dele tem um coquinho, né? Como se fosse um caroço. Come-se a casca, bom demais. Deixa eu falar. A Elisane aqui, que é um trabalho conjunto, né, Elisane? Do tucum você aproveita muita coisa, né? Isso. Dessa fruta dá para fazer os licores, as cachaças. Dá para fazer até uma geleia dele. Agora, por último, agora eu fabriquei um vinho, um vinho de tucum. Ele fica bem suave, parece uma ginja de Portugal, sabe? Uma jabuticaba também, semelhante. E fica maravilhoso, viu? Ele é um dos seus carro-chefes. É um que você sempre faz questão de tirar, porque sempre tem produto para se fazer com ele? Sim, sim. É porque o bom é que você aproveita tudo dele, né? Você aproveita a casca para fazer o vinho, que eu faço da casca o vinho, por causa da coloração e da polpa, dá para fazer o licor, né? E as geleias. E é um trabalho conjunto com o marido aqui, né? Pois é, o maridão está sempre aí me ajudando, viu? Se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim, não, viu? Acho que a onça ia me comer nesse cerrado. Wellington cuida da colheita e Elisane fica com as criações. E são muitas, viu? Do cerrado para a cidade. A gente veio em uma das ruas mais famosas de Pirinópolis conhecer a loja que a Elisane tem há 25 anos. Todos os dias ela fica pensando que receita que ela pode fazer com esses frutos do cerrado. Tem licores, cachaça, vinho, geleia, tudo o que você imaginar do mais diferente, né, Elisane? Pois é, né? Como eu sempre falo com o cerrado, é riquíssimo, né? Por que não brincar um pouquinho com as frutas do cerrado? E você brinca mesmo, né? Porque a gente tem aqui, essa aqui é a sua mais nova invenção. Cachaça com baru, mega cena, como é que funciona? Então, essa cachaça mega cena é assim, gente, tomou, ganhou, viu? Se não ganhar, leva, pelo menos, tá? É a última invenção minha e é uma delícia, viu? Feita com baru. Como é que você cria de diferente, por exemplo? Porque você já tinha feito outras cachaças com baru também. Cada vez uma é uma nova receita diferente? Isso, porque como eu falei, o cerrado é riquíssimo, então a gente pode brincar. Da mente da Elisane saem receitas deliciosas. Tem doces como de leite, com pitaya ou com baru. Esse eu quero experimentar. Experimenta pra você ver que coisa mais deliciosa. Você faz o doce de leite com outros também, com outros frutos? Esse aqui você resolveu misturar. Isso, isso mesmo. Esse aqui fica bem saboroso, sabe? O baru não fica tão forte e é bem nutritivo, viu? Gente, deixa eu experimentar, porque eu amo doce de leite. Amo o baru e eu acho que essa mistura deve ser deliciosa. Muito bom esse, muito bom. Vale a pena, né, experimentar, né? E também tem um outro aqui também, que é o doce de piqui, gente. Gente, pensa, vocês que não gostam de piqui, ó, vem experimentar. Tem geleias, licores com as frutas do cerrado e as cachaças também. Tudo artesanal e totalmente regional. Mal, agora a Elisande separou aqui alguns licores, algumas bebidas que ela mesmo criou pra eu experimentar. E tem a primeira que ela já separou pra mim, que é o licor de tucum, que é um fruto do cerrado que eu confesso que eu nunca tinha experimentado, mas ele é bem azedo, né? Pois é, ele é um doce azedo. Ele é muito bom pra... Ele também previne bastante doença, viu? Ele é bom pra memória, previne mal de Alzheimer, né? Rejuvenesce, a mulherada gosta de tomar ele porque ele rejuvenesce a gente. E é saborosíssimo, pode experimentar. Aí diz a lenda também, se você tomar, tomar ou chupar essa frutinha, a gente mulher ou homem consegue arrumar sete esposas ou sete maridos, viu? Não, pra mim basta um. Já tá, dá trabalho demais. Esse aqui não vai me dar sete maridos não, né? Toma, toma, vamos ver. Vamos lá. Ele é bom. Muito saboroso. E tem mais, né, gente? Outros que ela separou aqui pra mim, que esse é o licor de baru. É o mais conhecido ou o que sai mais? Então, o baru, ele é maravilhoso, viu? O baru, ele é riquíssimo em potássio, né? Magnésio, cálcio. É bom pra, né? Dores reumáticas. Então, assim, e agora também disseram que é afrodisíaco, viu? Meu Deus do céu, gente. Vou sair daqui grávida não, né? Quem sabe, viu? Quem sabe não venha mais um bebê por aí. Eu vou tomar desejando que não venha mais bebê, mas vamos lá. É o viagra do cerrado, viu? O baru, viu? Gente, eu sou suspeita, porque baru é uma delícia, né? E você sente aquela... Aquela coisinha do baru, né? Que fica como se fosse da castanha. Uns pedacinhos, né, de castanhas. Delicioso. Lembra muito barula, lembra muito, né, um beiris também. Muito bom. Nosso beiris brasileiro aí. É o baru, né? E tem outra aqui, gente, que é da seriguela, que é uma fruta que eu amo também. Esse é o licor da seriguela. Tira marido, gravidez, fala uma coisa assim melhor pra mim. O que é que ele pode me trazer? Seriguela é espetacular. É um doce azedo também, assim, né? Cítrico. Ah, é vitamina. É cítrico, né? É, ele puxa mais pra vitamina C, não é isso? Sim, sim. É bom pra você não ficar resfriado. Ah, então esse tá bom, esse tá bom. Então esse eu vou tomar, vamos lá. Hum, muito bom também. Engraçado que o licor do baru, ele é bem docinho. A seriguela já traz aquela coisa mais cítrica, como você falou, né? Já quebra o doce. Isso, isso, né? Fica com sabor assim, né? Bem suave, né? Não fica aquela coisa nem muito azeda e nem muito doce. Tem um equilíbrio, né? Você bebe todos e gosta de todos? De vez em quando eu bebo, viu, gente? Ela tá parando, viu? Que delícia experimentar tudo isso, né, Laura? Ó, cuidado com esse, viu? Afrodisíaco aí. Porque filho é bom, né? Mas chega uma quantidade que a gente já fica assustado. Vocês viram o que ela falou? Não vou ficar grávida de novo, não, né? Mas que delícia de matéria. Obrigada, viu? Obrigada a equipe da Lorena também. Gente, já pega caneta, papel, celular e anota aí as oportunidades de cursos gratuitos. Isso mesmo, uma oportunidade pra você se colocar no mercado do agronegócio. Vamos lá, então? Vamos dar uma olhada no que a gente tem de curso aqui, totalmente de graça. Em Horizona, tem o curso de segurança na operação de empilhadeira. O período desse curso é de 13 a 15 de abril. Mais informações no Sindicato Rural de Horizona. O telefone tá aí na sua tela, viu? Tem curso lá em Pammeri. O curso é sobre operação e manutenção de colheitadeiras automotrizes. Vai ser entre os dias 13 e 15 de abril também. Os interessados podem procurar o Sindicato Rural da cidade. O telefone aí na sua tela, 64-34-91-1215. E a última oportunidade de hoje é o curso de operação e manutenção de tratores agrícolas, que acontece de 17 a 19 de abril. Mais informações no Sindicato Rural de Leopoldo de Bulhões, porque o curso acontece lá na cidade. Mais um intervalo. É rapidinho. Daqui a pouco a gente vai falar de resíduos de tratamento de esgoto, que vão ser usados, já são usados, na verdade, para melhorar a produtividade no campo. Quer saber como? Te conto daqui a pouco, gente. É muito interessante. E claro, né? Tem a nossa receitinha de domingo. Olha que delícia. Tiras de tilápia. É bem prática, fácil de fazer. E quando tem receita, tem música boa, né, gente? É com a dupla formada por irmãos gêmeos. Me diz como é ir lá com uma pessoa dessa Eu tô sentindo que eu já não sentia E se fosse pra escrever nós dois Voltamos com o AgroRecord, já agradecendo muito a sua companhia neste domingo. Estações de tratamento de esgoto na capital e no interior do estado Fazem doação dos resíduos biológicos para usar como adubo Benefício para um homem do campo que recebe de graça o material para beneficiar o solo Quando se tem uma produção sustentável, todos ganham Produto rural, população e meio ambiente Que o esgoto do estado é tratado, isso não é novidade Mas você sabe o que é feito com os resíduos? Parte, os não orgânicos, vão para o aterro sanitário E os orgânicos para o solo Depois a gente passa para essas outras fases Como a gente tem aqui o decantador Que a parte mais orgânica do esgoto, o resíduo orgânico Ele é sedimentado para o fundo do decantador E a fase líquida, ela é decantada e é encaminhada novamente para o rio Muito mais limpa, fora, sendo retirada A maior parte da parte poluidora, que é o resíduo sólido Aqui é a parte final do tratamento de esgoto É onde o resíduo orgânico é separado para se devolver uma água mais limpa para os rios Mas esse resíduo orgânico também tem uma destinação Ele vira biosólido Esse resíduo passou a ser destinado para propriedades rurais Inicialmente para fazer recuperação de área degradada E ano passado a gente começou a fazer a destinação para áreas agrícolas também A redução do fertilizante químico foi boa Foi de uns 40, 50% de economia A produção melhorou bastante Você fala de qualidade Qualidade de produção também Que ele deu uma produção de uns 20% a mais que a do ano passado Em termos de tonelada Porque esse milho vem dele para o Seasa Ele vai em tonelada que nós negociamos ele Então o aumento de tonelada na lavoura foi melhor Em muitas cidades do Brasil Esse resíduo acaba indo para aterro Causando diversos problemas de poluição, inclusive da atmosfera Emitindo gases do efeito estufa Sendo que é um resíduo riquíssimo para as áreas de agricultura Porque ele é rico em matéria orgânica Rico em nutrientes como nitrogênio, fósforo, cálcio Além de ajudar a reter água no solo O talmo também viu o resultado grande no pasto O gado não sai mais dele depois do uso do biosólido Fiz uma experiência no pasto Joguei lá no pasto E o pasto lá deve dar uns 15 alquer Eu joguei uns 4 alquer O gado só fica em cima de onde jogou E o capim até a cor dele ficou diferente Onde jogou e onde não jogou Da estação de tratamento de esgoto da Saniago Saem diariamente 150 toneladas de biosólido Prontos para serem transportados às propriedades rurais Completando um ciclo de preservação É um grande potencial a ser explorado por várias cidades e estados do Brasil Que hoje ainda não fazem essa utilização Hoje a gente tem legislação que nos ampara para fazer esse tipo de uso E a gente tem que aproveitar Porque de fato a gente nesse processo está completando o ciclo O adubo químico que foi explorado, adquirido e aplicado no solo Gerou o alimento A população consumiu Foi para a estação de tratamento de esgoto E agora está voltando para a plantação E a gente também está realizando no interior Algumas limpezas das nossas lagoas Das nossas estações de tratamento de esgoto E lá também a gente está abrindo alguns cadastros locais Para os produtores nas outras áreas do estado Também serem beneficiados com o uso do biosólido em suas propriedades O produtor que usa o biosólido economiza, por exemplo, com o adubo NPK Nitrogênio, fósforo e potássio Além de ganhar na qualidade do solo Olha esse exemplo Essa área com milho plantada Antes do biosólido era igual essa aqui Cheia de cupim É o futuro que já faz parte do presente Proporcionando economia para o produtor Além de ganho de produtividade Porque ele traz outros benefícios que o adubo químico sozinho não traria E para poder receber esse biosólido é muito fácil Aquele produtor rural que queira ser beneficiado com o uso do biosólido Ele tem que entrar na página da Saneago Lá tem um link que tem todas as informações Um formulário para ele preencher Falando qual área que ele pode disponibilizar para a gente fazer a utilização A gente envia a nossa equipe técnica para fazer uma avaliação agronômica Tanto da área quanto do nosso biosólido E como ele pode beneficiar para o tipo de cultura Que está sendo planejada por aquele agricultor naquele local Sem custo nenhum ele recebe? Sem custo nenhum A Saneago faz a doação do nosso resíduo para fazer esse beneficiamento da área Gente, esse programa é muito bom Eu fui lá na fazenda do seu tal Mostrei Ele tem a safra de soja, a safrinha de milho e sorgo E ele disse que como o milho, por exemplo, que você vê ali O produto que você pega Como ele ficou melhor, com mais palha Ele acredita que a qualidade desse alimento melhorou também Além disso, ou seja, ele diminuiu o adubo químico Os defensivos químicos e colocou um orgânico Claro que vai melhorar O pasto, o gado não sai mais de cima desse pasto Porque ele ficou muito mais nutritivo Então é isso, todo mundo ganha A sustentabilidade, o meio ambiente ganha O produtor rural ganha Porque muita gente fala assim Nossa, mas o produtor é inimigo do meio ambiente Mas ele é o mais interessado no equilíbrio Principalmente do tempo Porque hoje em dia não dá mais para prever Se um ano vai ter muita chuva, se vai ter pouca chuva E a gente sabe o quanto que a chuva desregulada Ela impacta na agricultura Então o produtor, ele quer sim esse equilíbrio E isso aqui, ó Já é o futuro, como eu disse Que faz a parte do nosso presente Agora vamos mudar de assunto E para aquele quadro que a gente adora todo domingo Vamos falar de música boa e comida de alto nível Uma dupla sertaneja de irmãos gêmeos Recebeu a nossa equipe em Nerópolis Os pais deles aproveitaram, claro Para fazer tira-gosto delicioso para a nossa equipe E claro que a gente vai te ensinar Combina muito com o Domingão, viu gente? A reportagem é do Léo Gonçalves e do Douglas Lopes Só de olhar assim, a gente fica com água na boca Uma típica comida de boteco Se tem comida boa, tem que ter boa música também E hoje a gente vai bater um papo e cantar bastante Com a dupla Arthur e Isaac Aqui de Nerópolis Eles que são irmãos, são gêmeos E cantam desde os 15 anos, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente começou na verdade com 12 para 13 anos Aprender violão com 11, 12, né? E como todo bom cantor, começamos aonde? Na igreja, começamos cantando na igreja E a partir dos 15 anos foi ficando uma coisa mais séria A gente gravou projetos, músicas Música autoral Música autoral Mas me conta aí, influência de quem? Quem que incentivou vocês a cantar? Rapaz, nossa irmã também canta, né? Que a gente tem também um coral de casamento E faz um bem bolado E a gente, ela começou na igreja primeiro E depois a gente foi aprendendo Mas foi tomando gosto pela coisa, né? E hoje a gente trabalha bem com isso aí O que que não pode faltar no show? Rapaz, com certeza no nosso Afinação, energia lá em cima Tem que ter animação Tem que ter animação A gente vai já com o intuito de fazer a galera animar, né? Botar todo mundo pra cima Um bom modão também que o pessoal gosta bastante, né? Todo show tem que ter um modão Quantos erros nesta vida Praticamos Juntos novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brigas De momentos Não superam Uma paixão Mas vocês compõem também? Compomos O Arthur, na verdade, eu acho que ele é mais apaixonado Ele compõe mais que eu Tem que ter paixão no meio aí da história Pra compor Vamos tirar a primeira autoral de vocês aí Qual vai ser? Casal lindo E essa é apaixonada, hein? É sério, eu não tava acreditando Nos meus amigos falando Não podia confiar Falaram que eu tava apaixonado Logo eu Mas tenho que acreditar Tô me portando diferente Adivinhando o seu nome Tenho um coração na frente Pior que nem dá pra largar Já ganhei até presente No seu quarto tem perfume Bem no seu banheiro Uma escova de dentes Me diz como é que larga uma pessoa dessa Eu tô sentindo o que eu já não sentia E se fosse pra escrever nós dois Você afoga sua gasolina Não vejo a hora de te assumir Postar fotinha depois Ficar ouvindo Ainda bem que se namora ela Vocês dois juntos formam um casal lindo Enquanto os meninos tomam água A gente vai aprender uma receita agora São músicos Mas os pais São lá da cozinha Bora Chegamos aqui na cozinha Com os pais De Arthur e Isaac É um orgulho ter Os filhos tão afinados Dedicados na música Com certeza É uma maravilha E escuta eles aí Uma bênção de Deus O que a senhora fala dos filhos aí Que é essa cantoria deles Uai, pra mim é maravilhoso, né E o sonho deles é esse ainda, né Fazer sucesso E vamos aprender agora A preparar o filé de tilápia E a gente prepara da seguinte forma O bom mesmo é a gente pegar A tilápia de rio Tá, aí a gente tem Tem um preparo dela tudo primeiro Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Passo a passo Peguei as fatias Já vem preparadinho O senhor tá colocando Esses filés Na água Água com que? Água com vinagre A gente não usa nada De tempero industrializado O que o senhor colocou? Aqui vai pimenta de cheiro Pimenta bode Alho Sal Sal fino Pra gente Empanar Às vezes a pessoa pode usar Ou farinha de trigo Ou farinha de rosca Mas eu uso o fubá Do jeito que tá aqui Não vai pra fritura ainda não Por quê? Porque é o seguinte Se você pegar ele pra fritar Do jeito que tá aqui Logo que você temperou Pra fritar Ele vai grudar E ele vai esfarinhar Não vai ficar bom Então o que a gente faz? Você pega ele Monta no tabuleiro Igual tá aqui Esparramadinho Leva pro freezer Aproximadamente De 50 a 1 horas No freezer Depois que você Passar esse tempo Você vai retirar Que é aí que você Vai levar pra fritura O óleo precisa Estar bem quente Não pode colocar ele Tudo de uma vez Pra fritar Você tem que colocar Em duas vezes Agora é só montar o prato Soltinho Feito Empanado No fubá O bar de milho Mas tem agora Uma outra né Que é o torresmo O torresmo com mandioca O mesmo tempero Que a gente usou No filé da tilápia Aí você já temperou Você não pode fazer Temperar E já levar pra fritura Então você tem Que deixar um pouco Olha como que ele ficou Depois de pré frito A gente tem que Pré fritar ele Aí ele fica Nesse ponto aqui Esse ponto Tem que ser levado Ao freezer É levado ao freezer Agora acaba de finalizar Agora acaba de finalizar Aí você vai Porulucar Esse aqui é o mais rápido A purucação dele Tá vendo Aí você tem que pôr ele Na manteiga Não muito quente E também não muito fria O que que acontece Se for na manteiga fria Você tem que pôr na manteiga fria Não por uruca Aí ele fica murchibento Não fica bom Aí na manteiga No ponto É mais ou menos Em torno dos 300 graus Por aí Aí tá vendo Aí você tem que ficar atento Porque se você demorar muito Ele passa do ponto Aí ele amarga Entendeu Ele não protege Tem que ficar atento Aí ó Tá vendo Tanto que é rápido Já tá na hora de tirar Já tá na hora de tirar Tá vendo Esse é o ponto Aí é só colocar No prato Com mandioca E chegou a hora De fazer a salada Esse aqui é um mix Só de alface De folhas É Só de folhas De alface Diferente Então alface roxa Repicada É E a Americana E aí pra fazer Essa saladinha Da casa A senhora vai usar Então o que? Vou usar Frango desfiado Tomatinho cereja Ovo de codorna Uva passa E os croutons Feitos de pão de forma E por fim Uma maionese especial Que ela mesmo Prepara no liquidificador E aí E aí E aí E aí E para a gente terminar então, o Isaac está com a viola aqui, o que a gente vai tirar de final aí? Domingo de tardezinha, eu estava mesmo à toa, convidei meus companheiros pra ir pescar na lagoa, levei mague de lance. Léo, nem pisca, né? Que fartura! A gente agradece, claro, toda a família dos meninos. Léo, obrigada por trazer essa receitinha. Hoje é um dia tão especial, dia de comer muito ovo de Páscoa, né gente? Então aproveita aí, faz essa receita, chama a sua família, a criançada ali pra poder fazer junto. Nada como ter esse tempo de qualidade com a família, cozinhar junto, fazer a criançada empanar a Yatilaf, é delícia demais. Obrigada, viu? Pelo carinho que vocês receberam também a nossa equipe. E o AgroRecord de hoje vai ficando por aqui, muito obrigada pela companhia, por ter acompanhado a gente. Eu desejo um domingo de muitas bênçãos, de paz pra você e uma semana, viu? Recheada de novidades, de coisa boa. E a gente volta a se encontrar na semana que vem, se Deus quiser. Tchau! E a gente volta a se encontrar na semana. E a gente volta a se encontrar na semana.